Hoje é comemorado o dia mundial de combate à tuberculose, doença que ainda atinge cerca de 70 mil brasileiros todos os anos. Sobre esse assunto eu converso com a médica pneumologista Débora Cavalcante. Doutora, quais são as principais formas de contágio? A tuberculose é causada por uma bactéria facilmente disseminada pelo ar. Então normalmente em aglomerações você tem o contato com as partículas que são enviadas por espirro, tosse das pessoas que estão contaminadas. Quais são as formas de tratamento? O tratamento é feito por um coquetel de antibióticos, vários antibióticos que a gente trata normalmente em torno de 6 meses. E a taxa de cura é muito alta, só que as pessoas tem que tomar muito cuidado com o desenvolvimento de resistência, porque normalmente em torno de 15 dias a um mês eles já não tem mais sintomas. Mas é importante manter o tratamento total até o final dos 6 meses. Ok, obrigado. Para outras notícias, acesse o nosso site e acompanhe a nossa programação. Guilherme Tavares para o Nesp Informa.